mais com essa casa, isso é vergonhoso, isso é vergonhoso, pode vaiar, só que nosso regimento não permite, isso tem que ser uma decisão da senhora, presidente, veja, quem é que tem, tem que expulsar daqui, chama a polícia, porque que vai ficar, pode vaiar, vai, levanta, pode levantar a voz, agora isso é vergonhoso é para a prefeita Fernanda, isso é vergonhoso vai, vai, continua, isso é falta, isso é falta de poder aqui dessa presidência não, só que tem que tratar nosso regimento, essa casa tem um regimento, está todo mundo comentando, é por isso que eu evitei, falei para os vereadores que assinaram, isso aqui está combinado, eu estou preparado para usar a tribuna, vim preparado hoje, eu não estava preparado para isso aqui, nesse momento a tribuna está com o vereador Marcos Sibusso. Isso é vergonhoso é para essa casa.